Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra colocar os pontos na agulha de tricô, utilizando a agulha de crochê, pra que a gente obtenha aquele formato de correntinha na base, bem bonitinho. Então, funciona assim, olha, você vai pegar o teu fio, a tua lã, com um pontinho, então, eu vou desfazer aqui, olha, só pra você ver. Um pontinho, você põe, olha, uma corrente, né? Eu gosto de já vir com um pontinho, tá? Aí, você vai pegar a tua agulha com o pontinho, tá? Pega a sua agulha de tricô, alinha a agulha de crochê na parte de cima, traz o cabo, olha, dando a volta, você vai dar a volta também na agulha de crochê, de modo que você vai fazer uma correntinha aqui, olha, aqui a correntinha. E aí, você tem um pontinho posto na sua agulha de tricô, tá? Dá outra voltinha na agulha de tricô, laça a sua agulhinha de crochê, e traz o pontinho pra fora, formando a tua corrente. Aí, ó, sempre deixando o fio fluir, tá? Mais uma vez, olha, dá a volta, abraça com a agulha de crochê, traz por dentro do pontinho que já estava na agulha. Dá a volta na agulha de tricô, abraça a agulha de crochê, traz por dentro do pontinho que já estava aqui na sua agulha. Dá a volta, abraça, e passa por dentro. Sempre vai trazendo o pontinho pro lado, ó, dá a volta, abraça, e traz por dentro. E sempre tem um ponto aqui, ó, tá vendo? Dá a volta, abraça, olha lá, ó. E assim, né, você vai pondo os seus pontos na agulha, na quantidade que for necessária, pro trabalho que você for fazer. O grande diferencial é você ter aquele acabamento bonitinho de correntinha na base. Fica uma graça, né? Que muitas vezes não fica meio tortinho, a gente não acerta, não fica esse formato bonito. Mas assim, o que você tá fazendo é colocando as correntes, né, na base de cada uma das alças, de cada um dos pontos que estarão na sua agulha de tricô. Olha que coisa legal! E detalhe, você pode fazer e você faz com qualquer fio, né, a linha, a lã, o barbante. Olha lá, ó, olha aqui todas as suas correntes, olha que belezinha que fica. E aqui estão os pontos pra você trabalhar o seu tricô. E aí, a gente trabalha o tricô do jeitinho que a gente quiser, né? Então, aqui no caso, eu vou colocar esse primeiro ponto, eu passo pra minha outra agulha, ó. Só vou te mostrar aqui pra você ter noção, tá? Mas, ó, eu vou trabalhar aqui o tricô normal, olha que eu tô fazendo o pontinho meia. Ó, então, eu tô fazendo meia torcida aqui, ó. Tá vendo? Pegando aqui pra trás, né? Ó. E aí, tu vai trabalhando o tricô do jeitinho que você desejar. Não importa a quantidade de pontos, não importa o ponto fantasia, você vai trabalhar como se você tivesse posto os pontos na agulha de tricô. Do jeito tradicional, do jeito que as tricoteiras, de forma geral, fazem, né? Mas aqui fica aquela opção pra você ter a base bem bonitinha. Não fica torto. Fica nada disso, fica bem legal. Eu vou fazer aqui, olha, eu vou te mostrar, né? Como é que fica a base, eu vou só terminar, porque aí eu consigo virar a agulha e eu te mostro como é que tá ficando aqui. Trazer os pontos mais pra cá. Aí, a gente vem aqui e eu te mostro isso. Ops, aqui caiu direto o ponto, eu vou trabalhar ele também. Pera aí, é aqui, pronto. Ó, vamos trazer mais pra cá, que é pra eu poder te mostrar como é que ele tá. Olha a base, que é a conversa aqui. Olha aqui, ó, as correntinhas, ó. Me fala se não é uma coisa bonitinha. Tá vendo? Gostaram? Pessoal, eu espero que sim, tá? Porque eu adorei, eu acho muito jóia a gente trabalhar a ideia de pôr os pontos na agulha desta forma. Fica aí a dica, como a gente põe os pontos na agulha de tricô com a agulha de crochê, deixando formato de corrente na base. Tchau.